Fala rapazes da beleza Fiquem bem vindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje estamos aqui no Amade Brown Vlog E bom, antes que você fique pensando Nossa, eu só gravo com a sua camisa Pessoal, eu gravo vários vídeos no mesmo dia E vou soltando ao longo da semana Pra você pensar que eu só uso sua camisa não Tá bom? Mas bom galera O que eu quero falar pra vocês Hoje, hoje, hoje Tem uma série muito antigamente Que eu tinha galera, que chamava Histórias do Wolf e depois Eu criei uma série chamada tipo Histórias do Resident do Wolf, tá ligado? Do Wolf, Resident, bagulho assim Que eu contava algumas histórias minha e dele Que tipo a gente já viveu, porque pra quem não sabe Eu conheço o Pedro faz tipo 12 anos já Tá ligado? E a galera gostava Pra caramba e me pediram muito Pra voltar com essa série E galera, se tiver alguma ideia De série, tanto pra Minecraft Tanto pra vlog, tanto pra qualquer coisa Deixem aí nos comentários E mandam lá no meu e-mail, beleza? Porque assim eu posso saber O que vocês gostam de ver, tá ligado? Então deixem nos comentários Ah, o Wolf, eu gosto de ver mods Ah, o Wolf, eu gosto de ver séries multiplayer Porque a gente tá pensando em séries novas aí Pra começar Provavelmente esse sábado deve começar uma série nova Aqui no canal, no canal da galera aí, beleza? Então mano, fiquem muito ligados aí E é isso aí galera, então se quer que continue essa série também pessoal Deixa aquele like, por favor Aí, deixou? Deixou? Então é nóis Mas bom galera Como que é a história de hoje? Bom, pra quem não sabe No clube que eu recentemente frequentava Tinha um campeonato E no ano, naquele ano E aí a gente era Holanda Sim, Holanda Que foi em 2006 assim né Bernardo Em 2006 mano Faz tipo, mano Quase 10 anos isso Caraca velho 2006 mano Nossa, faz quase 10 anos isso Caraca velho Eu tinha quanto? Não, foi em 2006 não Foi em 2010 2009 Não sei Foi entre 2006 e 2010 Eu também tinha um ano Mas bom O que aconteceu? Eu era pivô Pivô Na... No futsal Ficava lá na frente Onde era goleiro Aí eu tava voltando Pra zaga, sabe? Eu não voltava muito Porque eu não gostava de correr muito Tava voltando E o Rezende tipo assim O cara tava tipo Ali é o gol, por exemplo Ali é o gol, tá ligado? E o cara tava indo pro gol Aí eu só vi tipo assim Eu tava assim mais ou menos aqui Assim voltando Aí eu só vi o Rezende saindo na bola Vum Mano O Rezende tipo meio que quebrou o cara Tá ligado? Meio que quebrou o cara Aí eu falei Nossa Vai ser falta Aí beleza Foi falta Beleza Tipo, daí beleza Aí o Gilson falou Não, foi pênalti Mano, todo mundo Não, foi fora da área Mano, dá pra ver Que foi fora da área Não, foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Aí mano, foi pênalti O cara foi lá Cobrou pênalti E fez o gol O cara fez o gol Mano, eu olhei pra cara do Rezende O Rezende tava assim tipo Mano Muita raiva Muita raiva Muita raiva Porque mano Ele odeia perder Ele odeia perder Todo mundo odeia perder também Aí mano, eu tava vendo a cara dele Falei, nossa O Pedro vai fazer alguma coisa Não sei o que ele vai fazer Mas pelo que eu conheço ele Ele vai fazer alguma coisa Não deu outra galera Não deu outra Aí no final do jogo Quando todo mundo ia se cumprimentar Tá ligado Todo mundo se cumprimentava Depois do jogo E tudo mais E cada um ia pro seu vestiário E já era Se trocava veio embora Tá ligado Mano Eu só vejo o Pedro Com a bola na mão Bater a bola assim Na hora que saiu a pessoa De perto do juiz O Pedro rolou a bola O Pedro deu um dedão O Pedro chuta muito forte Vocês não fazem ideia Na moral O Pedro Se ele der um chute forte Na minha perna A minha perna é grande A minha perna é grande Ele quebra a minha perna Falando sério Ele quebra a perna de qualquer um chutando O Pedro tinha um chute Mano Do caramba Mano Mano Ele quebra uma perna Ele quebra uma perna chutando Mano Aí ele rolou a bola E bicodou a bola Nossa Aí ele chutou muito forte Aí meio que pegou no juiz Tipo Tipo assim no juiz Mano Na hora que eu vi aquela cena Eu falei Nossa Você não fez isso Pedro Aí o juiz expulsou ele Teve uma brigaria Tá ligado Foi expulso A gente perdeu A gente perdeu esse jogo Por isso que ele fez isso Aí mano Era tipo Quase finais Tá ligado Acho que era semifinais Não sei o que Ele foi expulso A gente jogou a final sem ele Foi mano Nossa Foi muito ruim velho E mano Mas foi muito engraçado também velho Depois da gente relembrando mano Ele rolou na bola mano E bicodando Nossa mano Foi uma cena muito engraçada velho Ele perdeu a cabeça mano Na hora Mas eu também Eu fiquei bem bravo Mas eu não cheguei a bicodar a bola né Mano Foi muito engraçado velho Muito engraçado Sempre teve esses negócios Tipo no clube Tá ligado De juiz roubar e tudo mais Era foda Mas É isso aí né mano Mas imagina velho Ele rolando a bola e bicodando Nossa velho Foi um negócio engraçado hein velho Nossa Outra 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 Coisa que eu Engraçada do Pedro Foi que tipo assim Num treino que ele treinava Num outro clube É Tipo assim Um cara tinha que chutar tipo por exemplo Nessa cadeira Ele tinha que chutar no gol Tá ligado Aí O moleque ia naquele puff E soltava o pé no Pedro mano Soltava o pé Soltava o Pedro O pé Mano Na hora que O moleque passou Tipo assim O Pedro falou Nossa na próxima eu vou mano Na próxima eu vou O moleque passou velho O moleque passou E aí ele bicuda de novo ali Mano o Pedro saiu mano Deu um bicudo no moleque velho Mano Daí ele saiu do clube Mas Mano o Pedro É que o Pedro é Eu não vou falar que o Pedro é Calma Hoje em dia Que mano não irrita ele Mano não irrita ele Não irrita ele Que Pedrão é É foda Mas é isso aí galera Esse daí foi a volta da série Eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza Eu conto com vocês aí embaixo Com um like E com um favor Se vocês querem que a série continue Beleza Se vocês querem que a série continue Comentem aí embaixo Daquilo aí eu vejo com vocês Que vocês querem que a série continue Beleza E é nóis galera Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Pra caramba aí Beleza Então arregaça Deixa aqui like E favorito aí embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Hoje já tivemos 3 vídeos no canal Então confiram aí E é nóis galera Então é isso aí Vamos arregaça Deixa o like Por favor Vamos chegar aos 7 mil likes Esse aqui a gente consegue E é nóis galera Um beijo pra vocês Abraço e tchau